Eu não entendi mesmo essa tua estratégia da água aí, é literalmente essa função se a gente cair naquele canto Aqui, Ricardo, uaaaaa, caí, nossa, recuperei, velho, tu viu, ó, aaaaaa, ai caralho, ainda bem que tinha essa água O maluco, doido, ainda bem que tinha essa água Abóbora não é mó difícil de coisar, mano? Abóbora? Difícil de achar? Difícil de coisar Como assim coisar, doido? Que diabo é esse que tá falando, não? Difícil de coisar, doido Mas tu não acha não que é difícil de coisar, abóbora? De achar? De coisar, idiota Como assim de coisar, mano? Não sei o que tu tá falando, não Tu é doido, é louco De coisar, ai, pera, pera, pera Ai, 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 semente de melancia Ah, de melancia é difícil de coisar também Eu não sei o mesmo do que tu tá falando Não sei o mesmo do que tu tá falando, não sei o mesmo do que tu tá falando